Não importa o que o mundo tem te dito Porque a última palavra é do Senhor Não importa o que tem dito o inimigo Porque o santo sempre é um vencedor Não importa as lutas, tentações, tristezas Jesus Cristo tem pra ti certeza Ele vai te entregar o que te prometeu Irás ultrapassar os obstáculos E a vitória cantarás do outro lado Não desista meu amigo Vá em frente Confia no Senhor Jesus está aqui Neste lugar Pedes o que queres, Ele fará Não importa a dor no teu coração Ele entrega a vitória Em tuas mãos Não importa o que o mundo tem te dito Porque a última palavra é do Senhor É do Senhor Não importa o que tem dito o inimigo Porque o santo sempre é um vencedor Sim Não importa as lutas, tentações, tristezas Jesus Cristo tem pra ti certeza Ele vai te entregar o que te prometeu Toda hora Tu irás ultrapassar os obstáculos E a vitória cantarás do outro lado Não desista meu amigo Vá em frente Confia no Senhor Confia no Senhor Não importa a dor no teu coração Jesus está aqui Neste lugar Pedes o que queres, Ele fará Não importa a dor no teu coração Ele entrega a vitória Ele entrega a vitória Em tuas mãos Jesus está aqui Neste lugar Your coração O pecado O que queres, Ele vai te entregar O que queres, Ele vai te amar Em tuas mãos Entrega-me, tuas mãos Entrega-me, tuas mãos